Pra mim, pareceu que tinha registrado, mano. Que bosta. Por isso que eu falei que ele tava com divisa, mano. Ah, tem só um tiro nele. Tá quebado a porta, filha. Agora, mano. Sai de baixo, gente. Passa o outro lado, mano. Recorre, corre, corre. Nossa, onde esse mano me matou, velho? Vou pegar minha cabeça. Vou voltar lá, hein. Olha isso. Olha isso, velho. Meu Deus. Caralho. Para a nossa cria, para a nossa cria. Agora, deixa eu dar um ace. Ah, vai então. Vou ficar aqui... Assina o meu... Assina o meu pau. Eu vou ficar jogando de pistola, hein. Nossa, Juki. Você dá um último single, mano. Eu paro, velho. Eu não vou deixar. Lembra aquele dia que você roubou meu ace, mano? Então... Vai ter volta. Nunca matou mais de três, né? Oita! Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. No buraco. Por que? Não foi headshot, velho. Operation Success. Return to main base. Você gravou? Eu mori. Eu mori. Eu vou meio também. Mas, todo mundo... Eita porra, esse ele é forte aí. Tá vendo? Tá foda, mano. Não, mas tá foda, hein. Porque eu vou tacar a granada. A granada volta no meu peito. Tá lá, mano. Voltou, voltou. É tudo, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Nossa, esse moleque... Voltou, voltou, voltou. Tá lá, tá lá na rua, cara. É, eu morri por aí. Ah, mano. Tá atrás, seu? Voltou. Voltou básico. Alguém matou alguém ou outro aí? Não. Um não. Quem não? Quem não? Não, não. Ninguém matou ninguém. Só o primeiro. Outro? Me engravide. Caralho. Ponte me aqui. Troca. Ah, mano. Travou tudo, velho. Buceta. Caralho, Juquim. Tá embaçado hoje, moleque. O pau batendo na testa. Olha o meu champ. Conex, cara. A gente joga na malícia, ó. Ó. Esse cara falou, falou na mão aí. E esse sniper aí? Eu só vou jogar sujeira mesmo. Ó, vamos para um. Ah, tá aqui dentro. Aonde? Ah mano, vai ficar essa aqui Mano, eu morro Que desculpa Mano, o cara tancou o tiro, velho Como eu não tanco, mano? Cabo pínica Tá velho, tá baixo A base Tão contigo Amazônia ciclova desse cara Enemy troops eliminated Eu vejo paleta amazônia Eu vejo paleta amazônia Tá com tanto lag Que o cara morreu depois Que fez o barulho da atual Não, eu acho que ele errou